Faz de conta Sou o símbolo da paz Entre os homens e animais Minha mágica é pra já Faz de conta Que todos nós somos baixinhos Heróis e amiguinhos O futuro dessa terra linda Faz de conta Que todos nós somos baixinhos Heróis e amiguinhos O futuro dessa terra linda Agora é só contar 1, 2, 3, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 2, 3 Vem correndo me abraçar Agora é só contar 1, 2, 3, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 2, 3 Vem correndo me abraçar Faz de conta Que sou a fada magrinha Me chamem Dinda ou Dindinha Tudo bem é o meu querer Faz de conta Sou o símbolo da paz Entre os homens e animais Minha mágica é pra já Faz de conta Que todos nós somos baixinhos Heróis e amiguinhos O futuro dessa terra linda Faz de conta Que todos nós somos baixinhos Heróis e amiguinhos O futuro dessa terra linda Agora é só contar 1, 2, 3, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 2, 3 Vem correndo me abraçar Agora é só contar 1, 2, 3, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 2, 3 Vem correndo me abraçar Agora é só contar 1, 2, 3, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Vem correndo me abraçar Agora é só contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Vem correndo me abraçar Agora é só contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Agora é só contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 Vem correndo me abraçar Agora é só cantar